Marlin, reage ao rango brabo do Whindersson Nunes com o Defante, vamos dar uma olhada Mano, só a cara do Diogo Defante não tem como não rir, né, véi? Um programa que não flopou todo meio-dia A alegria do seu almoço pra entreter Ele não é lindo, mas o programa é da hora Novo, na amizade, manda DM, se te interessou Na prodeiragem, né? Minha peça é sua, minha peça é nossa É de quem quiser, quem vier Minha peça é sua, minha peça é nossa É de quem quiser Abrir o Wikipedia Caralho, os caras não estão botando nem a introdução do convidado, brother Cara, ele xingando a própria produção é muito massa, né, véi? É tudo brinques Vai vendo aí, pessoal, vou dar um tempo pra vocês lerem aí Olha lá, véi Winderson Nune Batista Palmeira do Piauí, 5 de janeiro Nasceu no mesmo ano que eu Aqui a prova na minha tatuagem Comediante, youtuber, cantor, compositor, ator, rapper, pluguista É tudo, né, mano? Eu também quero ser mais ou menos isso aí Conhecido pelos seus vídeos de humor no YouTube desde 2011 Ele também se apresenta no cenário de trap É o homem, né, o Lee Wind Muito bom, mano Vem pra cá Calbi Peixota Calbi Peixota do meu irmão Já teve problema com a polícia? Problema com a polícia? Não Olha as perguntas que o Defante faz pro Whindersson, véi Só pergunta de boinhas, né? Não, eu Até aqui, não Já fiz coisas ilícitas, mas a polícia nunca descobriu, não Porque nunca tive nenhum problema Quer falar pra gente? Já roubei Roubei o Max Steel já, uma vez Roubou o Max Steel É, que eu andava com a galerinha errada Cara, é, vive que nem no GTA, né, mano? Pode crer É, galerinha errada Tem um tempinho que, tipo assim O cara mais feio do mundo faria isso Caso você continuasse Aí talvez nós íamos parar num, tá ligado? Num lugar ruim Mas tu parou em algum momento Tu se afastou e sabia Sai fora, sai fora Olha as má influência aí, né, mano? Olha as má influência Até na internet, hein? Vejam bem quem vocês assistem aí, pô Foi porque você quis ou foi o Acá? Não dá pra acreditar É mesmo? É, pra dizer mesmo assim que Porque assim, tem galera que tem muita coisa ruim pra falar de igreja Ah, igreja rouba Mas tem aquelas que tem um bom exemplo Tipo, a minha foi um bom exemplo Tipo assim Meu pai também, pô A chuva derrubava a carro do irmãozinho Aí nós tudinho construímos de novo a carro do irmãozinho Eram as coisas legais que nós fazíamos, tá ligado? Pô, isso é legal demais Cara, é aquela coisa, né, velho? Toda área, todo universo Todo lugar, velho Vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim, né, mano? Vida é assim Esse aqui é o programa de fim de ano, né? Alegre demais, né, mano? Especial de fim de ano Estamos encerrando o ano com esse episódio Vai ter mais ano que vem Preparem-se Mas assim O que que foi essa porra desse cenário? É só o que eu queria entender Da Maria Do pessoal da técnica Olha ele de novo Porque tem uma porra de uma cenoura Ao mesmo tempo Que bagulho de Halloween E aí? Quando tu vai montar um cenário de final de ano Vai ser como na tua cabeça? E aí, velho? É a ave de Natal Mulher bonita É o mesmo Cara, bem tiozão, né, mano? De que eles tiozão raiz, sabe? Que faz as brincadeiras, mano Mostra sem graça Mas que acaba tendo graça Porque foi o tiozão que fez, velho Qual é o tamanho do teu pau? Do nada, velho Tamanho do meu pau? Eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa mediana em tudo Eu sou de beleza mediana Eu sou o pau que... Também O pau que não falta nem cutuca demais É só o básico, né, mano? Já deixem nos comentários Tropa do básico Quero ver quantos básico tem aí É tipo... É pavulito O The Funk aqui, cara É doideira Lá vai o tiozão, velho Tá começando o momento Léo Dias O Léo Dias, velho O Léo Dias, velho O Léo Dias, velho O Léo Dias Pode entrar o Léo Dias dando as notícias Olha aí, ele Olha aí que uma vida O que é isso? O Léo Dias Belo, mano Que recorre ao pronto-socorro do SUS O Belo tá fazendo aí, velho O Léo Dias, Patiça O Léo Dias 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 Gravações É interessante essas notícias Que a gente fica por dentro das coisas, né? Quem não sabe nem lê jornal, né? Quem não sabe não lê jornal, né? Já dizia o ditado, velho Pô, muito boa essa interação com a equipe dele, velho Ele vai tipo zoando a própria equipe, tá ligado? Tem algo contra o satanismo? Contra o satanismo? Só pra vocês entenderem, tá, velho? Satanismo não tem nada a ver com essas coisinhas de diabinho Que ele tá aí, não, viu? É... não Ainda bem, porque senão tu seria hipócrita pra caralho Jogo Defante, claramente, maluco Não sabe nem o que tá falando Não, 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 não Olha a tua roupinha Se ele fosse contra agora... Eu ia estar me apropriando do que o satanismo tem pra oferecer E depois falando mal dele Enquanto eu... tá ligado, tá ligado Cancelado pelo diabo É tipo policial de trança Só o Whindersson Nunes e o Defante pra ser cancelado pelo diabo, né, velho? Pelo amor de Deus É bem cruel Como assim? Violência policial Se ele tá de trança Como que ele pode estar usando aquele que o... Que a pessoa que ele reprime Entendi É, exatamente, exatamente Caralho, tu demorou até entender que eu pensei... Não achei muito a graça, tá, beleza Não, não, não Essa porra aí tu tá tocando de verdade mesmo? Tô Então tá começando o solo do... Qual o nome do instrumento? Guitarão 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 Olha lá A galerinha vai lançar um som aí, hein Vai lançar aquele som Uma vibe boa, hein Maneiro o som, moleque O somzinho é maneiro, velho Paul Windy Lee Windy Hugo Whindersson Nunes O programa do Deixante Saiu um som, velho Olha o Windy dançando, velho Pô, no futuro eu quero fazer o programa assim, né Foi de toda hora Tudo pode acontecer, né Feliz Ano Novo Feliz Natal, rapaziada Já deixa o like, se inscreve no canal, hein A gente vai ficando por aqui com essa dancinha Raiz que suba o Windy E o Windy Rapaziada, e se você gostou de ver o Whindersson Nunes no programa do DeFante Não esquece de deixar aquele likezão maroto Se inscrever no canal E também deixar a parte que você mais gostou Aqui nos comentários Eu vou adorar interagir com todo mundo Beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau